Pra apaixonar o seu coração, vem com o Zé Vaqueiro, o original, escuta aí ó Sei que a raiva bateu quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão e eu tô com a culpa dessa história Como é que eu termino e te peço pra voltar? Como cê me aceita depois de eu revoar? Sei que nunca vai me perdoar, mas só me deixa desabafar Não me bloqueia, ah, 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 ah Não me bloqueia, ah, 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 ah Pra quem eu vou ligar quando eu beber? Quem vai ler as merdas que eu escrever? Quem é que vai ouvir eu me humilhar? Se tu me bloqueia, ah, ah, ah E pra cantar essa canção comigo, chega pra cá, Marília, tá parei! Sei que a raiva bateu quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão e eu tô com a culpa dessa história Como é que eu termino e te peço pra voltar? Como cê me aceita depois que eu revoar? Sei que nunca vai me perdoar, mas só me deixa desabafar Não me bloqueia, ah, 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 ah Não me bloqueia, ah, 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 ah Pra quem eu vou ligar quando eu beber? Quem vai ler as merdas que eu escrever? Quem é que vai ouvir eu me humilhar? Se tu me bloqueia, ah, 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 ah Não me bloqueia, ah, 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 ah Não me bloqueia, ah, 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 ah Pra quem eu vou ligar quando eu beber? Quem vai ler as merdas que eu escrever? Quem é que vai ouvir eu me humilhar? Se tu me bloqueia, ah, 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 ah Não me bloqueia, ah, 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 ah Não me bloqueia, ah, 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 ah Não me bloqueia, ah, 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 ah O que é isso?